Alô Caçadores Alô Caçadores Felipe tá com a base Ó gente tá Começar O maior show de aparelhagem do planeta O animal come tudo do Pará Hahahaha Crocodilo 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 E com o baile mais famoso Do estado do Pará O baile do Patrese Baile do Patrese Com ele O top DJ do Pará DJ Patrese Pra começar O baile já começou, então pode estourar O baile já começou, então pode estourar Vai começar Lá vai Toma Vai começar E aí novinha vem Arrepeando o portinho Põe a mãozinha pra cima e grita Joga Pra cima Pra cima Joga Põe o caqueando Põe o caqueando Põe o caqueando Tá doido um boladão, tá doido um boladão, tá doido um pai Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Pra cima, meu irmão! Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora agora, embora na moral E totilinha! Você quis ir embora agora, nem bem oficial Se tu fosse mil graus não era isso, era atual Se tu fosse mil graus não era isso, era atual E tá que sal, vai! Sal, 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 tá que sal, tá que sal Um, dois, seis, vai virar dois E agora, vai! São amores, amores que matam Toma aqui, toma aqui, toma! Dez, dois, um, agora! Bota pra cima! E o quê? Tá pegando o fogo! Pegar o todo, pegar o todo Pega fogo, pega fogo, pega fogo, portinho O bagulho tá mil graus, tá mil graus Vem no caqueado, vem Deixa no batidão Um, dois, três É agora Lá vai fogo Pra cima É na anda do piribão que ela vai no pau Represcada Ela vai no pau Ela vai no pau Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Tô fumando um chá Com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá Tô fumando um chá Com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá Sento com amor Porque sem amor as outras pessoas Vem noze, não, vem noze, não, vem noze E vem dançando E vem bailando E vem dançando É o crocodilo chega chegando Sempre aqui no portinho Então bora começar desse jeito O bagulho é mil grau Acende tudo aí Brasil Quem tem amigo corno dá o grito aí Quem tem vizinha fofoqueira dá o grito também Torcida do pai Sandu tá aí Torcida do ritmo faz barulho Deixa no escurinho agora Brasil Vamos Mil grau E aí Marlon Chegamos assim no porto A tuninguina do portinho E no refresco é não Matheus Cinco Quatro Três Dois Um Lá vai Salva Joga pra cima Toma o caqueado, caqueado, caqueado Esse é o DJ Paulinho Camisa 10 Tá comigo, tá comigo Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Vá Bota pra cima do porto Lá vai, fogo Toma E pra cima Chama o que é bem, vem É caqueado Bora, vermelhação É o ping novo, vai Vai aquecendo É o ping novo, vai Vai aquecendo E aí Mandei, caralho Muito, muito bom dia, meu Tô Aqui no baile do Egito Tá bonito Bota Bora, Ribeiro Bora, Robiché Alberto Martins É do jeito que o Miao gosta Quero ver se tu é foda Quero ver se tu é foda Vai E vai quebrando E vai quebrando E vai quebrando Ai, que isso Eu não sei o que eu faço Ai, que isso Eu não sei o que eu faço Ela vê o moleque passando De motão Vai ser dobrado Aponta pra bandida Que tá do teu lado Aponta pra bandida Que tá do teu lado Bora pra cima 3, 2, 1 Agora Você me perdeu Calma, calma, calma Corra Mas eu não adorei em mim Tô viciado nessa porra De fazer o tateado Viciado nessa porra Quem comanda? Pode avisar que é o baile que comanda Pode avisar que é o baile que comanda Paga fogo, meu irmão Ligo do Pochum O pago pega fogo O pago pega fogo O pago pega fogo Se brigar Os pit vão pegar Bora pit Se brigar Os pit vão pegar Bora pit pegar É os pit do parada Os pitbull já tão mil graus Os pitbull já tão mil graus Pra cima Se quiser trocar Nos troca Se quiser bater de frente Nós é pitbull Eu quero Se quiser trocar Nos troca Se quiser bater de frente Nós é pitbull Eu quero ver Você tem valente Olha onde eu tô, olha onde eu tô, tô aqui no rock dele com a espiriquita do setor E vem dançando, e vem dançando, e vem cabrando, chama que ela vem, vem Tensinho, não para, não para, não para, não para Chama que ela vem Andou na prancha, cuidado que o barulho vai te pegar Rapaz, eu caqueando, faz o caqueando do malvado tubarão Toma, 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 sequência de pressão Toma, 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 sequência de pressão Cuida do surfista, o tubarão vai te pegar Vinte e cinco é Natal, trinta e um é Ano Novo Vinte e cinco é Natal, trinta e um é Ano Novo Já vinte e cinco, você tá no pau, já vinte e cinco, você tá no pau Bora, Diego, vai jogar uma balançada E aí, Bacu da cidade velha E aí, G Neto, MT, esse é de G Paulinho E deixa lá no abraço, meus perversos Os perversos da sagramina Aqui do lado esquerdo Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca E o Leandrinho O que tu quer? Tapa o que gol, baby O que é que tu quer? Fala pra mim Me revela o seu segredo Tenta no meu garoto Tenta no meu garoto Tenta no meu garoto Tenta no meu garoto É muita loucura uma noite só É muita loucura uma noite só É muita loucura uma noite só Fala pra cima Tapa eu na bontola, cê tá no navio de rola Tapa eu na bontola, cê tá no navio de rola E agora vem, vem Puxa um lado, bigode fino, só pra mim Negócio é o pizé, né Ai, caralho Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Vai, 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 vai É campeado, 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 vai É muita loucura Fala pra mim Fora minha família Pidge E a nossa família Pidge da Cabanagem E o eterno Arr-R-Vincer Vem pra cima, vem pra cima É caqueado, caqueado Bora, bora, bora Vai dançando Se prepara que hoje à noite Eu vou colher, vou matar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar Neuri Se prepara que hoje à noite Eu vou colher, vou matar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Chama esse sapinho que hoje tá bagulho doido Chama esse sapinho que hoje tá bagulho doido Os sapinhos fazem A IG Neto MT, esse é o DJ Pauli Senta no colo do bicho, senta no colo do bicho, senta no colo do bicho Olha o Pac-Man, olha o Super Mario, vai dançando o bagulho Olha o Super Mario Panoviador na vara, Panoviador na vara, Panoviador na vara, Panoviador na vara Vem viadinho, ensina essa dancinha, vem viadinho, ensina essa dancinha Vem pãozinho da Pantera cor-de-rosa, faz o caqueado da Pantera cor-de-rosa Faz o caqueado da Pantera cor-de-rosa, faz o caqueado da Pantera cor-de-rosa Pode o caqueado! Como é que é? Bota pra ver! E aí, meu parceiro na bote, hein? Ele é a primeira dama, sempre comigo no bote Toma caqueado, 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 toma caqueado, vem! Não bate de frente que os pit vão pegar Não bate de frente que os pit vão pegar O Padreza tá na área, eu quero ver se tu é pro suscutebol Já tá o meu grau, sente o rojo do rufo Eu estou aí Tô nessa garrafa de gim As melhores! Crocodilô É o baile do... O baile do... Eu estou aí Tô nessa garrafa de gim Que bebe pra esquecer de mim Leonardo de Vieira O Raul Gustomani também Já que presente com a gente na reta agora Meu parceiro Baku da Cidade Velha Alô, Blake! Vamos lá, meu irmão! E agora? Tá no jeito, Portiga! Tá no jeito, Portiga! Esse é Porto, São José Mas, meu coração ainda é meu Esconde não, baby Eu vou te achar Vou te falar Eu estou aí Eu estou aí Tô nessa garrafa de gim Que bebe pra esquecer de mim Isso não vai conseguir Eu... Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Ela quer dar pra banteando 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 De trinta e oito carregado, torrando um baseado Fica da boca que faz o sexo bolato Hoje é o intuito e eu, ninguém se mete Até amanhecer Já fica da boca que faz o sexo bolato Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Me comeu dentro do carro A Misa até está tomando um, mano Que bate na xereca Que chega me machucou Bate, bate na xereca Vamos lá, meu irmão! Os meninos da quebrada, anda muito isolento Virou a bunda, não vai vir, mas tá batendo Não tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá fora, eu vejo no rabão, é só gostar A putaria começa sempre a ir! Vai começar a putaria, vai começar a putaria Vai começar a putaria, vai começar a putaria Olha o Fabrício, começa a putaria O homem do camarão Tô esperando o meu até agora E porra, 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 e porra É só uma botada na novinha Uma botada É só uma botada na novinha 티 GOOOOOOOL Dá ali Crocodilo Então discute, bota-me no abacá Tira a outra, pai, ele está vivendo em balacá Por aqui o AK vai falar do fim E se você quiser voltar Pra somar Acho melhor, melhor, melhor Pode achar Quero a máquina do tempo Só aqui achou que tu tem essa moral Pra sempre eu e você Alô Melo, fora o índio desfilar E a Dona Tânia na parada, meu irmão Segundo E agora, e agora Quero a máquina do tempo Retratar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Batidão, batidão, batidão Se brigar, o burrão vai pegar Se brigar, o chocolatinho vai pegar Vem, 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 vem Um, dois, seis E agora, e agora, e agora Procuro as luzes que Encontrei seu olhar Homem dos compatinhos E agora, e agora, e agora Eu quero dizer que eu e eu quero dizer que te amo Oh, 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 oh Meu amor me perdoe Eu fiz tudo errado Eu fiz tudo errado Oh, 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 oh Esse amor vai juntar nós dois Vai juntar nós dois Vai o caqueado Caqueado, caqueado Bora, olhão Bora, deixa de veranda Pra cima, pra cima Um, dois, seis Vai, vai, vai Não complique Muito simples Só fazer depois Um mais um Menos você Sou eu Vou viver o meu amor Sozinha E vem dançando Vem, 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 vem Vou mudar esse filme Ouvir a razão e te esquecer Recuperar meu coração Esvaziar lembranças Que façam me prender a ti Era pra eu sorrir Mas eu chorei Me dei a você Fui fundo nessa paixão O roteiro que se escreveu E o que? Vou mudar o final Mudar o final Vai mudando, vai mudando Vai mudando, vai mudando E agora? Parece que você saiu de um sonho Você parece até ir real E a carinha, Alberto? Chegou com essa carinha de amor Você diz que o destino nos separou E aí, Pablo? O Endel? E a Dani? Eu descobri que tem outra mulher Por isso não tem tempo pra me ligar Talvez ela seja a sua aspiração Ou até dona do seu coração Mas eu duvido que vai esquecer As nossas vozes de amor E amei quando não merecer Hoje sonhei com você Precisei acordar Era tudo tão lindo Até eu recordar Que mais um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você E agora? Não faz doer Nem imagina o quanto Quero ver você Sei que não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor Fingi que o nosso amor nunca aconteceu Isso me confunde, amor Já já DJ bagar Pega pra você Eu de Ju e do Verinho Nosso amor Segura Não valeu pra você Yeah Só não nega Pra nós dois E nem tenta Me iludir e enganar Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar Se tu mata o bem Quem te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber E aí Fabiano? O amor que... Sacra bala É a primeira dama Meu amor Você vai se arrepender Sai da minha vida agora De uma vez Vai e desaparece Nunca mais quero te ver Tem que entender Dessa vez é pra valer Você sempre me avisou Amor, larga isso tudo E vamos viver Quantas vezes eu choro Tudo ao vivo, papai Pra você E a vida louca Na vida louca é assim Parto pro tudo ou nada Se sabe é se volto Só tenho você por mim Então não me abandona, amor Eu te imploro Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante Pra suportar a distância e algum tempo longe Não quero que vá lá me visitar naquele lugar Não importa Visão perpétua e amante Visão perpétua e amante Eu volto sim Você é a parte boa que existe em mim Segura a onda, amor Oh, rainha Por favor, não chora Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Toma, tia 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 Sua cabra toma logo a lumba, meu irmão Você só me fez sofrer Você me feriu Vai mais um Quando faz amor, se olha no espelho Tá de bagunça a cidade, véi Vai me dizer Carreira solo aí, é? Que era pra sempre Que a gente vai meter um rock doido ali Amor Vamos lá, já, já Ei, Tuto e eu, bagunça o doido Você é meu parceiro, o bagunça da cidade, véi Mas por que você vem a guarda, meu irmão? Do tempo do tigrão, pô Falando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa, amor, é do seu jeito Olha o Igor do Poço Rã, rapaz Mas assim Já vai dizer a ver Já não quer mais A grande surpresa E ver assim É se morrer de amor Banda M5 Tá de mitiver, que é, que é, que é, que é Aleu, portinho Acró O que vocêabor faz? Banda M5 Tonight is the night, it's the night of love Together forever unhappily love One and a two and a three and a four It is a man who come at me and up on your door You better let me in, come and pull out a passion I come with everything to make it dance fun Ain't not the club, ain't not the party Everybody dancing, feelin' hearty We can lift your arms, wave your arms Show for one of my side and put on Wiggle, wiggle Don't stop Wiggle, wiggle Don't stop Energy Energy Crocodilo A Resistência E, E E aí, Poshio Onde está o meu amor? E agora? E agora? E agora? Eu preciso encontrar outra vez Pra voltar a ser feliz Eu preciso te encontrar outra vez Não quero mais passar O meu olhar Pelo salão, meu bem Se Deus puder me ouvir Vai trazer você Pra mim outra vez De coração e pedindo ao Senhor que traga de volta o meu amor Pra mim outra vez, se Deus puder me ouvir, o Pai trazer você Sem você não sou nada, não sou ninguém, não posso sorrir, não posso estar bem Todo mundo é feliz, só eu que não sou, hoje não estou com você Meu doce amor, hoje é dia de festa, eu estou a chorar Aqui tão sozinho, tão triste a esperar, venha cuidar de mim Venha ser meu amor, sem você não sou nada, só me resta a dor Viva Macedo Passa aí, machinho E aí? E você se foi de mim, um dia lindo E eu não acreditei, que fosse pra valer Se hoje alguém me encontra sorrindo Sabe que por dentro eu choro, choro por você Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim Me fez tudo de bom e eu não estava nem aí Agora sou eu, sou eu, sou eu, quem choro por você Agora sou eu, sou eu, volta vem me ver Eu te amo Sinto você Sinto você Aqui dentro de mim Deixa eu dizer O que o amor me faz Tudo que eu penso O amigo seco A Fernanda O William de Spintaro E a galera com a gente A galera do mesmo tá na área E aí, Bacu da cidade velha Vamos lá, garoto Vem dançando Vem dançando para a miau Na retaguarda Estou De um jeito que eu não sei dizer E aí, budinha O que mais posso querer Como é que é? É o teu amor Que eu preciso para ser feliz Tá doido É de queijo o mar E aí? A razão de me fazer sonhar Bate forte aqui Vem no peito e me faz sentir Sou o guia Dá-lhe, crocodilo! Crocodilo! O animal toca tudo do pará Record, irmão! Lembranças de um sonho bom E só isso que restou Ficou na memória O nosso amor As loucuras dessa paixão Se liga, portilhão! A vontade de se encontrar Nas marcantes Deixa o som te levar Na batida delirar Ela vai te envolver Um abraço também a Tânia Já que com a gente Bora, Tânia! Deixa o som te levar Na batida delirar Como é que é? Ela vai te envolver É a galera É a galera do rock Pra você E toma no batidão No batidão No batidão Toma no batidão 3, 2, 1 Vai vir a papá É o baile do Patrese Porto São José Cragodino Vem te bora! Assim lá! Assim lá! Eu quero te dizer Te amo E esse amor Foi tudo Que eu te dei E o que? 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 O amigo Renan também R.W. Multimarcas Já comigo Um abraço É formação de quadrilha Olha o C Eu sei por ele Eu vou me apaixonar Junto comigo E aí Robichê RBG de história Beijão Quando eu sonho de é Vidação Se for Um bem grande é sucesso É sucesso? Então toma! Puta que pariu! Quando vi você chegar Foi logo querendo você pra mim Não adianta mais me enganar A brincadeira vai parar de mim E o Juninho falou que foi sal na bolicel Agora do nome escroto É o que eu te peço É o que eu te peço Cada uma que ele vê Pra cima Juninho Homem do bar do Lisboa Tá lourinho aí Com todo o real E deixa o maior abraço A minha parceria Pega o bichinho Tá para com o Betinho Toca pra mim, valsor Não deixa esse amor Morrer na solidão Eu quero com você Viver um grande amor E aí show! Toca pra mim Então toca! Toca pra mim Toca pra mim Valsor Não deixa esse amor Morrer na solidão Eu quero com você Viver um grande amor Toca pra mim Toca pra mim Valsor Pra viajar Para Pochinho Para Pochinho Banda Amazonas Foi como o homem O segundo Seus olhos negros Luz no escuro O amigo Breno também O sorriso O diretor O diretor O metropolitano Aqui com a gente O amor A flor da pele Virei você O meu mundo E deixa o maior abraço O Diego da Pedreira E a sua primeira dama Me apaixonei Ao vê-lo pela primeira vez E o que? Te procurei E nunca mais te encontrei Desde então sou infeliz Vou embora amor Me deixa sobe Eu nunca vou gostar assim E aí droga Só na mão Nos pegamos devagar Conquistando corações Agitando sem parar No meio das multidões Aonde o pop toca Sempre vamos lá E agora Só quero a curtição Com muita paz Com muito amor Crocodilo Viver a emoção No super pop som Quando a crução toca As marias dão show É show, é show Crocodilo Crocodilo Chega mais do passado Que nasci de solidão Não quero mais sentir você Queimar meu coração Eu perdi meu tempo Só tentando te amar Também desperdiciar Diversas chances de sonhar Hoje eu decidi Que vou lutar E vou vencer Mas não vou mais derramar Pra você Aceite que eu não vou De ousar Pra me abandonar Vamos lá Chega de chorar Te diga Eu vou te esquecer Amor Não aguento mais Sentir no peito Essa dor Ai que E me faz chorar Quero alguém Que me dê valor Esquece As duas logo hein O meu do Patreza Amava Viva sem você Ele disse que me amava Que nunca me deixaria Eu tão bobo acreditava E o que Felipe Se o amor foi só mentir Você mentiu Já já o ninais De boa vez no Felipe O homem vai pro Camarão Não vou ficar te esperando Porque já tenho outro amor Já não lembro dos teus beijos De você nada marcou Dos meus sonhos que eu só vejo Te liga vai Equipe seu fenômeno Balança Leonardo Oliveira Já na área Meu irmão E o Raul Essa dupla aí da panelinha Já que presente com a gente Vamos que vamos No Porto São José Crocodilo O baile tá rolando E agora? Tudo que a gente viveu São motivos pra sonhar E eu me encontro só Penso em você Olhando o mar Só visa a me tocar Como se fossem os carinhos seus O barulho das ondas São os seus sussurros Na hora E aí Breno Eu me encontro E o nosso empresário Breno O proprietário aí do Paragol O que é o amor Que o agente Bora Breno Pra cima Pra cima As estrelas E a luz do luar E a noite cheia E eu continuo Pensando em ti Vem pra mim Está tão frio aqui Está tão frio aqui Já amanheceu Não te vejo Continuo Sozinho Esperando E pedindo Para andar Trazer você Te preciso Ah! Enxaca o bala Isso aí Brasil O amor que um dia eu sonhei Encontrei em você Seu jeito de me amar Meu eterno amor Não vivo sem te ter Para pra cachoeira da nariz Chega o gol pra trás Eu vou dizer Que nosso amor é pra valer Me entreguei de coração Pra ser que eu Pra paixão não Felipe lá pra estar Te procurando Mas coelhete Naquela base E aí Budinha Como é que é? Olha o Igor do Poço Tu anda também na área Ele é o barbe Eu quero mais Um pouco mais Depois do amor Quero um carinho Um abraço Me dá por favor No meu romantismo Não vejo problema Te faço um pedido O baile Pensa só a mãozinha Já E não vê Não consegue entender Vamos lá Quero atenção Ao invés de prazer Me pegue no cor Pensa só a mãozinha Já Diga que sou sua Vamos lá Vamos lá Antes de mãos dadas Caminhar na rua Vem Pensa só uma Que não vai ficar nenhum Vai ver Vai matar todo mundo Quando tem só uma Todo mundo rasga Todo teu amor Vamos prestar atenção aqui Bora E agora Eu preciso de carinho E atenção DJ Patreze E aí Filé E o menor piloto Janária também Aquele abraço Filé Juninho tá aqui na base Tá igual o Felipe Lopes Do Chapada Foi lindo demais E agora Pra cima Você sumiu Me abandonou Não deu valor Em meu coração Que só te quer E sente falta de você Não faz assim Volte pra mim Sou louco por você Está fria a madrugada Fico a te esperar Que nada Sonho acordado Pensando em ti Sua amor não tem fim Uma tonha e uma mínima Com dois segundos Pra te amar Meu amor Me diga onde está Te encontro na Bora Portinho E aí Onhão Ele é Deise Miranda Meu irmão Eu respiro É o cheiro Sempre aqui no bairro No croco É a Penelo Bicha hermosa E aí Onhão Sai do celular Brasil Pelo amor de Deus E aí Leandrinho O Leandrinho Tato que gode Vem dançando Balançando Toda hora eu só penso em você Vereador Pãozinho Tá na área Tento disfarçar Pra não enlouquecer Mas eu não consigo Enganar meu coração Bora Pãozinho Quinta-feira Estou de um jeito Cachoeira do Anari Mais sábado Mais uma fronteira Pra conta Eu penso Sábado tem Bacuri no Marenghão De jeito que eu gosto Letrinho E até o humor Tá amado, né Pop Aonde o agar de fogo Vai eu vou atrás Eu sou do Tapanã Da galera do pop E deixa um abraço Amei o Rugal E o seu filho Neguema Também na tona Na sua trova Rugal ladoteiro O motona joda Super pop E o Chamínio também E a Ipemira Virote O mais novo Fã-clube Super pop Eu sou do Tapanã Da galera do pote O mais novo Fã-clube Super pop Galera do pote E aí na bote Animo Eu sou do Tapanã Fã-clube 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 É dizer que o teu sorriso Se eu pudesse Se eu pudesse Se eu pudesse Contar de estrela Se eu faria Se eu pudesse Já na tela Penelo Bixa Hermosa É o patrãozinho do Vale Do Patrência Se eu pudesse Se eu pudesse O meu parceiro Olhão e a Dezzi Miranda Penelo Bixa Hermosa O quanto eu te amo Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Meu amor cedo E a Kate A Kate polêmica, né? Os sonhos e planos Pra nós dois Diz que não vai mais Amor Preciso ter você Aqui Comigo Diz que não vai mais Amor Se é uma questão de amor Vira a mão E a gente já acabou E aí, Bacu! Cidade velha, velho! Se é parceiro, já na raiva, velho! Bolaígo do Poço Rana, bora a Barbie! Esconder a tua paixão Quando me para olhando e diz Que encontro um outro alguém Me protejo então Limito que também Já tem outra pessoa O que vai acontecer Vai me perder e eu vou ser Então, meu amor Tu lembra, vem! Eu me rendo Guerra de amor Você já me venceu Eu me rendo Se é guerra de amor Pra cima, Lorde! Sai ferido, hoje sou eu É guerra de amor Então vem O parido pra pés Vem, 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 vem Segura, segura! Mais uma, mais uma! Três, dois, um... Eu adoro quando toca em mim Oh, na forma que me faz sorrir Pai n'égua! Oh, seu beijo é doce e me faz virar por ti Eu fiz tudo por você Te perdi Quando acordei e você O Igo tá aquela base também, o Igo Bateu a saudade, a vontade Quero sonhar Dessa vez você não vai escapar E o nosso amor É tão lindo, é tão bom Bora Juninho Espada Lisboa Quero ter irmão Andrão Sarrava Juninho E a primeira dança Quero lhe entregar A mãe dele Segura em minha mão Segura em minha mão Segura em minha mão Segura em minha mão Essa aqui rolando direto no bar DJ Madreze O baile mais famoso do estado Falei contigo e eu assumo Eita mãozinha pai Tudo foi embora e eu entendo E as suas melhores, as suas principais Pra viajar senhor Eu preciso ouvir Ouvir que me queres Me cega logo E não foi dessa que acabou Todos falam de ti De como eu fui um bobo Te liga Te perdi por tanto Bora seco do beco Já não sei mais O que? Onde tu estás Tudo se foi Saudade, 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 amor Onde tu estás Preciso de ti Pra gente matar Reza saudade, saudade, amor Uma só mina Fiquei longe Distante Dei nação Os perversos também Da sangamenda Aí perversa Eu gosto do teu sabor O meu fluido Te liga vai Com doce Só tô aqui Eu quero outra vez Escuta a voz Eu amo você A chuva cai O vento traz Lembranças de você E a top sorte A rifa mais famosa do mundo Fechado sempre aqui Com o baile do Batreze É o patrocinador oficial Do baile agora, meu irmão Top sorte Está na tela, papai Meu amor Preciso te amar E aí? Adoro ouvir a tua voz Te liga Fica perto de você Essa distância Quer me matar Estou ficando louca Ainda te espero aqui Amor não esqueça de mim Era um amor de mentiras E em nome De Jennifer Lugues A referência da terra firme É a Jennifer Lugues Tudo em moda feminina Fechado com o baile do Batreze E já dá na tela, papai Louca Cama, eu fico louca Jennifer Lugues É o nome da emoção Cama, pensando em nós dois Nós dois Foi numa noite linda de luar Você estava tão só ou não Tem um trecho lá, não Triste a pensar E ao me aproximar Grabo, tchau, tchau Mas em seu olhar E aí, anjo? Como um anjo em minha vida Minha vida Você surgiu E o novo mar E aí, miau? O Bial e também a lua Vai te amar Vai a lua Essa distância Machuca cada dia Mas estou morrendo aos poucos Sem você eu fico desenhar O teu sorriso Levo sempre em meu olhar Vamos lá! O coração diz Por toda a vida vou te amar Inesquecível é te amar Uma mãe de domingo É muito produtor Lá Havia uma Vai beber aí, garçado Que dizia assim Apesar dos nossos planos É igual pipirinha já Tudo que vivemos O nosso mar que é bom É quando durou Liguei logo pra ele Pulei lá, pulei lá Falei fora de área Falei pro meu amigo Ele não acreditou Contei da nossa vida Nossa história de amor De tudo que eu me pergunto São amores que vêm São amores que vêm São amores que vêm Quem matam, mas chocam o coração São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Quem matam, mas chocam o coração Tava gostosa demais e o bonde não resistiu Quando viu tu passar, fez assim Alô Mel O bonde passa E a Renan Parceiro Renan também da RW Ultimakers Gente, obrigado pelo nome Cuidado com o burra lá, pelo amor de Deus Vai mudar de nome Atenção até de mulher E quando viu Ela joga a calcinha no camarão A calcinha no camarão Ela joga a calcinha no camarão Apenas o réde de neuro E pra você, eu sou sonzão Ai, você não é papinha não Só que eu sou mulher Vou ter que mandar Vou ter que mandar Quebra tudo, quebra tudo, mulher Vou ter que mandar A culpa é tua Pra comer que você me deixou Tô morando na rua E em nome de Amazônia Esporte também A verdadeira paga na hora Amazônia Esporte Já na tela É Amazônia Esporte Fechado com o barilho do Patrins e o Creuco, meu irmão Vai Bora, boa Domingão Já te toma uma Cibernet Telecom A melhor internet Do estado do Pará também Cibernet Telecom Já tá na tela, meu irmão É Tubarão Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Tubarão Tira no alcalde Tira no alcalde Tira no alcalde Eica Alcalde, o alcalde Tira no alcalde Paixona não Porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurrando Cadê o rapagão? Chegou, hein? Paixona não Porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurrando Alô, Meldi Você tá na caixa d'água Faz a terra do popói Você tá na caixa d'água Faz o caqueado da pantera cor-de-rosa Faz o caqueado da pantera cor-de-rosa E faz o caqueado da pantera cor-de-rosa Pega, pega, pega essa cachorra Pega, pega, pega essa cachorra E eu vou chegar Vida o seu, não vem do seu coração Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Você vai beber, eu vai chorar Mas do que gosta Vai que tá mais na área Chama o Blake Esse cabelo dele lindo, sexy Não é doido Blake Blake não Digital Influência Blake E aí, VV Parceiro VV Produção Vamos, vamos avisar que tá chegando aí O rock do rei Estão privado Lili Saudade bate no meu pinto dos cria que não estão mais aqui Meu beijo vai te viciar Minha pegada E a chão tá estourada Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Bora e a chão Bora e a chão Bora e a chão Bora e a chão Se prepara E o nosso branco aqui do nosso lado esquerdo Parceiro Diego da Pedreira E a dona Sara também Cadê o Diego? Boa, Diegoão! E aí, Sara! Chega velha guarda, meu irmão Vamos pra cima! Vamos pra cima! Quando o sol chegar Super Super Te sorriso é tudo o que eu preciso Venha me amassar Vou me entregar Te sorriso é quem tá mais tempo E agora? 25 é Natal 31 é ano novo 25 é Natal 31 é ano novo Já 25 tô sentando pau Já 31 você senta de novo Já 25 tô sentando pau Senta, mulher Você senta de novo Ela vai sentando 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 E aqui eu Senta, filha, vai! Só me busco e bate meu tcherefa Só me busco e bate meu tcherefa Caraca, você tá balançando Lá vem mulherada Bora, Raul! Bola, minha irmã! E agora vai! Bola, minha irmã! Bola, minha irmã! Passaram ney poucas ideias E o Prínio Daneberte! Bola, minha irmã! Bola, minha irmã! O Raul e o Leonardo Oliveira Já que com a gente na retaguarda, meu irmão! Já tomando tudo! Bola, minha irmã! Bola, minha irmã! Bola, minha irmã! E toma! Bola, minha irmã! Bola, minha irmã! É que ela tem uma sentadinha, safadinha, muito diferente Patrese, o baile Muito diferente DJ Patrese Lembro da gente DJ É que ela tem uma sentadinha, safadinha, muito diferente Mas cadê meu filho, mano? Muito Os caras exploram meu filho aqui É doido, né? Que lembro da gente Esse é o momento, cabulho é vigorizada Que é o rock pesado É doido, cabulho é vigorizada Tate, adotei um filho, mano Eu tô explorando ele Toma, 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 toma Toma, toma, toma Esse é o pique do Biel Vem, vou te pegar bolado Não ligo, quer deixar no sigilo Eu deixo, quer vir pra minha voz Eu quero E agora, mano? Arranhou minhas costas quando eu passei cá minha tropa Desde o meu suporte E meu bolso com várias nomes E deixou-me um abraçamento dos nossos perversos E a foto Os perversos da sagrada menina Aqui do nosso marido esquerdo E tá só um festejo Fala no nome Ai preto Ai preto Para o Willian Segura a minha irmã Ele a primeira dama O homem da localiza Também tá na área Alberto Martins Alon Sego Ai preto Ai preto Gere pra mim Ai preto Fala baixinha Morro do sapo Dentro morro do sapo Quebra tudo Dentro morro do sapo Hoje eu quero perereca No morro Se não falar da Tânia O Willian Panha É que eu rir morro Morro do sapo Raspadinha Limpinha Limpinha Bora dona Tânia Limpinha 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 Raspadinha Limpinha O Cê que falou Que é igual Fala só ele Raspadinha Limpinha Aline Fernanda Só o Cê Para o Zica Homem que fornece As camisas ruburras Grande Zica Raspadinha Limpinha Vem pro morro do sapo Raspadinha 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 Vem Vem pro morro do sapo Voltei caralho Muito bom dia meu povo Aqui no baile do Egito O Dory vai te devorar Vem caralho O mano vai te devorar Ela jogou o rabão lá na selva Ela jogou o rabão lá na selva Busca com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela acentou Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela acentou O rabão lá na selva Busca com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem Mas porra nenhuma tu tava na rainha 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 E o Podu cha! O baile, crocodilo, crocodilo O novo surreal E agora? O bote das maravilhas faz um favorzinho pra mim Vai joga, vai joga, joga, joga a bundinha pra mim Vai joga, vai joga, joga, joga a bundinha pra mim Esse é os três macetes para conquistar você E no primeiro, eu vou subir E no segundo, eu vou descer E no terceiro, eu vou quica, pica, 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 pica pra você Vai quebrando Empina essa bundinha Bora lá E hoje, hoje, hoje Hoje na casa do seu Zé vai rolar lousa de... Baralhão, meu irmão! Esquece! E aí, 10 e miranda! E aí, 10 e miranda! E aí, 10 e miranda! Outras que me levam soltinha Esquece! E aí, 10 e miranda! Todo dia tem festinha E aí, 10 e miranda! E aí, 10 e miranda! Fica à vontade no fuducinho Vai até esse doidão! Fica à vontade no fuducinho E aí, 10 e miranda! E aí, 10 e miranda! E aí, 10 e miranda! Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar fuga nela Fui, partiu, a ódio É o mandela Fui, partiu, a ódio É o mandela Então vem assim, ó! Para 10 e miranda! Quer os amiguinhos que tá de PT É a Penelope na palavra Entrei pra boca e agora eu tô de peça De meia, ó, tô comendo várias checas E ela maeta demais Não me queria ir agora Quer me dar buceta só porque eu tô de peça E as solteiras! E as sinceras! É desse jeito, vai! Para a dançada Para lá Para cá Para lá Para lá Olha o pitoco, olha o pitoco E aí, cabarelo! E aí, cabarelo! Ela no chapadão Eu vou te machucando Vai, bola pro pai Vai, novinha, vai Descendo Descendo E aí, cabarelo! E aí, Felipe da Caju! Um abraço pra tu, meu irmão! Vem dançando Vem dançando Vem dançando, vem dançando, vem dançando! É, blazer! Cheiro de perfume bom Ei, tu tá lo a gaió Cheiro de marala boa Ei, tu tá lo a gaió Várias maandras Esse gritinho é do Blake Tu tá lo a gaió Os amigos faturando Ei, tu tá lo a gaió Vem senta Chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou Viajei e vi, depois percebi que a liberdade em mim acabou Foi até bom te encontrar, mas é a putaria que eu amo E disso eu nunca me engano Eu vou pro baile da Colômbia, porque eu quero ir E aí orelha, parceiro orelha lá do Belão E orelha tem que organizar um balão no Belão, tô com saudade de tocar lá E a moça 4K Calma checa, na chequinha, bota tudo na novinha Calma checa, na chequinha, bota tudo na novinha Calma checa, na chequinha, bota tudo na novinha Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga E aí? Isso complica, que as vezes bate vontade e eu taca pica Mas eu só quero ser feliz E poder me orgulhar Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado Levanta a mão pro alto quem tem amigo viado Começa a putaria Vale lotadão, geral tá perdendo a linha Levanta a mão e grita quem tem amigo a galinha Doce esquerdo só tem peixe E o direito tá cheio de oça Ai meu Deus, como é bom ser vida louca Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada O que, o que, hoje eu quero trair Ah, você quer trair, é? Vem comigo Para, Bill O que? Toma, 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 vai E o nosso empresário também, New Rex Lá na platinha PCR também da Royal PCR, empresário, Cris Também, rapaziada lá de Corazinha Aqui com a gente, lado esquerdo do Animal Atenção, Bill Bora, pai E aí, Portinho E só lembrando que quinta-feira tem cachoeiro da Naria Festividade e som sem machão Sexta-feira tem ponchão Sábado é fronteira também O Maranhão Alô Pacuri Tem um ano Tchau, 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 Tchau Obrigado.